Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Eu vou estar mostrando aqui para vocês o espaço que eu estou montando aqui para a solda fazer pequenas soldas aí estou montando um espaço aqui como vocês podem ver esse espaço aqui que eu estou tem cerâmica e se a cerâmica ou desculpa se a solda pegar na cerâmica, queima a cerâmica toda aí eu estou montando esse espaço aqui com chapas aqui na chapa eu estou colocando tomadas tá vendo? aqui está uma bancadinha que eu estou montando para uma base para solda coloquei uma iluminação para ficar melhor para poder soldar pronto esse espaço aqui é o que eu uso para poder vou começar a usar para poder fazer pequenas soldas então é isso compartilhe com seus amigos deixe seu like valeu